Deu bom passe pra Duda Sampaio, Duda Sampaio se cochilar, vai perder. Erga a cabeça, gira pra cima da marcação da Serrana, solta o passe na canhota, põe a bola, Yasmin, dominou, ergueu a cabeça, cruzou, vai pitar o gol, toque pro gol! Gol! Do Corinthians! Salve o Torino! Jaqueline! Na marca dos 19 minutos, jogados do segundo tempo, pra explosão da fiel torcida corintiana! Na jogada pela ponta esquerda, parece que Duda Sampaio ia perder a bola, ela domina do lado esquerdo, escapa no meio de duas soltas pra Yasmin, a Yasmin cruza na segunda trave, um toquinho de cabeça por tiro, bota pro meio do gol, chega por... Baixou Jaqueline! Mergulha também de cabeça, do lado inferior direito da goleira, Carlinha!